A sala senhorzinho vai ser reinaugurada com a exibição do filme Palmas Eu Gosto de Tu. Hoje a sessão é só para os... Ah, foi ontem? Você está vindo falar aqui que é hoje? Por quê? E eu não fui chamado? Não fui. Então não fui chamado, né? Rapaz! É, assim são os seres humanos como são as criaturas, né? Vamos lá, põe na tela aí. Praça dos Girassóis, a Praia da Graciosa e a Ponte. Locais que o palminse está acostumado e que agora serão exibidos nas telonas de cinema. O filme Palmas Eu Gosto de Tu mostra a cidade não só como cenário e inspiração, mas apresenta Palmas como um personagem principal de um filme que reúne histórias produzidas por seis diretores tocantinenses. A inspiração em si veio de cada diretor, né? Mas a nossa proposta inicial era exatamente essa. Conseguir mostrar vários lugares diferentes e com várias histórias, também com tons diferentes pra poder mostrar a cidade de forma maior, assim, né? Não dizer, ah, a periferia ficou de fora. Não, não ficou, sabe? Ah, aquele centro mais desenvolvido ficou de fora. Não, também não ficou. Então, eu acho que a gente foi bem sucedido nisso, de conseguir mostrar Palmas como um todo. Além de cenários e diretores, o filme conta com a interpretação de atores da região. O longa é a primeira produção 100% tocantinense. Pra mim foi uma gratificação enorme, né? Uma satisfação imensa ter sido convidado pra participar, porque era um filme falando da nossa cidade, de uma cidade que tá sendo construída pela gente, né? Cada um tá se doando um pouco. E aí fazer parte disso é fazer parte da história de Palmas. Você imagina a importância que é isso? A gente se sente agradecido. Pré-estreia do filme aconteceu na noite de ontem, em uma exibição para a imprensa e convidados. O palco para a exibição foi a Sala Senhorzinho no Espaço Cultural, que após ser reformada e ganhar novos equipamentos, vai voltar a exibir diversas produções. Agora o Palmeiras pode dizer que eu tenho cinema de verdade, né? A programação, nós estamos começando a partir de janeiro pro público em geral, né? A gente vai colocar no site da própria prefeitura, lá no link da cultura, pra vocês acompanharem de perto. Hoje a gente faz o lançamento, principalmente porque amanhã começa também o filme Palmas, Eu Gosto de Tu. Então hoje a gente aproveitou pra poder fazer essa grande homenagem, inaugurando a Sala Senhorzinho, juntamente com o lançamento do filme, que é um filme 100% tocantinense, né? A partir de amanhã, os palmenses poderão conferir a produção Palmas, Eu Gosto de Tu, em três sessões comerciais, em um cinema de um shopping da capital. Mas os produtores garantem que é um filme de Palmas para todo o Brasil. Existem já conversas bem adiantadas de fazer, desde o filme entrar em cartaz também, em Recife, Porto Alegre, em Goiânia, em Imperatriz, em Araguaína. Conversas bem adiantadas que tudo também depende do desempenho do filme aqui, mas a gente está bem confiante e, sim, é um filme que tem potencial pra rodar. Vamos torcer pra que tudo dê certo. Tá aí, né? Olha, trabalho legal, é diferente, a gente tem que fazer uma ressalva aqui. Eu, particularmente, sou amigo do André. O André é um gênio, é um cara que... fantástico. O André é esse rapaz, é o Andrézão, ele é grande, tem quase dois metros de altura. E ele é realmente um gênio. O que que fez? O André, diferente de algumas pessoas que pegam dinheiro pra produções culturais, não só no Tocantins, mas em outros lugares, e não gasta no produto final daquilo que ele pegou o dinheiro, pegou o edital. O André, não. Ele investiu pra fazer o filme. Ele gastou o dinheiro pra fazer o filme. Então, o filme tá aí, tá feito. É, não tem aquela coisa do cara... Tem gente que você vê fazendo filme aí, às vezes até usa, dá amizade, porque os amigos trabalham de graça, isso, aquela coisa toda, e depois não paga ninguém. Tem gente que faz isso, meu amigo, aqui em Palmas. E fica dando uma de gostoso aí. Tem muito cara que é só... E diz, fala que é cineasta, fala que é isso, que é aquilo. Andrézão, não. Andrézão foi lá, investiu no filme. Ele, com muita capacidade, já tive a oportunidade de ter o Andrézão trabalhando comigo, como colaborador lá no rádio, no Opinião e Debate. Sucesso total. Depois ele foi âncora lá da CBN, saiu pra tocar esse projeto de ser cineasta e fazer acontecer o cinema aqui no Tocantins. Tá de parabéns. A gente espera que a secretária que chegou nova agora, a Eliane, apesar dela estar chegando, acho que ela trocou meias palavras, ela falou que agora Palmas tem um cinema de verdade, né? Cinema de verdade é o Cinemark, né? É um cinemão grande. Palmas, na realidade, quero que falasse, tem um filme de verdade feito em Palmas. E a gente espera, né, que também não fique só no bababá, viu, Eliane? E eu sempre toque projeto aí, vai, tem audiovisual, tem música, tem coisas aqui da nossa terra, porque é um cargo complicado você desenvolver a cultura no lugar. E a gente sabe que tem o pessoal que a gente chama aqui de minhoca, que é da terra, qualquer coisinha que vem de fora, como esse filme da Cleo Pires, né, que aí o pessoal ficou muito chateado aqui, que foi uma grana e tal, viu, né? Mas... Fopa tá me falando aqui que a equipe do Palmas, eu gosto de tudo, foi toda daqui, diretor, ator, pessoal dos bastidores aí, pessoal do beck, né, lá atrás, que dá o suporte, todo mundo aqui, parabéns, viu? Parabéns. Você participou também, você foi só ator, né? Fez atuação e making-off. Fez atuação e making-off. Você aparece no filme mesmo também? Com o quê? O que você faz o quê? Dono das kitnet. Adre... Ei, Andrezão. Ei!